Carro B10 de volta a Blumenau porque eu estou na BR470, na verdade eu estou no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa. É Vale Gautoshopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. As melhores lojas com ofertas incríveis, você encontra aqui no Vale Gautoshopping, aberto de domingo a domingo. Aqui tem praça de alimentação, espaço kids para garotada e tem também as melhores ofertas. Vale a pena você sair do norte catarinense e vir para a Blumenau, para a terra do Oktoberfest e trocar de carro nas lojas que fazem parte do Vale Gautoshopping. Aqui você vai fazer o melhor negócio. Olha só a primeira loja, Carro B10 no Valmir Autos Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Toyota Hilux SW4, esta é uma 2011, com interior caramelo, é a diesel, câmbio automático, capacidade para sete lugares por R$ 117.900, eu disse. R$ 117.900, a segunda oferta do Valmir Autos Multimarcas é para este Peugeot 408. Este é um Alune 2.0, câmbio automático, o ano dele é 2012, com apenas 62 mil quilômetros rodados. Vem com bancos em couro por R$ 37.900, apenas R$ 37.900. Carro B10, agora no Antunes Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, esta aqui é a Sporting LX 2.0, esta é uma 2015, o único dono, câmbio automático, bancos em couro por R$ 88.900, apenas R$ 88.900. A segunda oferta do Antunes Multimarcas é para este Citroen C3, é um exclusivo, câmbio automático, o ano dele é 2015, com apenas 26 mil quilômetros rodados. Este é com teto panorâmico por R$ 49.900, apenas R$ 49.900. Carro B10, agora na Carcaste Veículos, que preparou duas ofertas. A primeira é para este Ford Focus S, é um 2.0, o ano dele é 2014, com bancos em couro, câmbio automático, comandos no volante, por R$ 55.900. Apenas R$ 55.900, segunda oferta da Carcaste Veículos, é para este Figate Freeman 2.4 2014, é completa com bancos em couro, câmbio automático, esta de R$ 76.900, por apenas R$ 73.900, só R$ 73.900. E mais, na Carcaste Veículos, você troca de carro e leva ainda a transferência de brinde. Isto mesmo, troca de carro e leva a transferência de brinde. Carro B10, agora na Detroit Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é para este Golf 2.0, este é um TSI GTI 16, é um turbo 2015, com apenas 30 mil quilômetros rodados. Este está na garantia de fábrica, vai com piloto automático, mais teto solar, câmbio automático, por R$ 97.990, R$ 97.990, a segunda oferta da Detroit Multimarcas, é para este Jetta TSI. É um Trendline 1.4 2016, é câmbio automático, com apenas 25 mil quilômetros rodados, por R$ 77.990, R$ 77.990. Carro B10, agora na Regata Motos, quer uma moto, vem para o Vale de Auto Shopping de Blumenau, porque no Vale de Auto Shopping tem a Regata Motos, que preparou duas ofertas. A primeira é para esta Honda PCX 150 cilindradas, ela é completa, com partida elétrica, por R$ 13.800, apenas R$ 13.800. A segunda oferta é para esta Honda SH 150 cilindradas, com partida elétrica, mais ABS, por R$ 13.750, isto mesmo, apenas R$ 13.750, R$ 13.750. Carro B10, agora na NIC Multimarcas, que preparou duas ofertas para o Carro B10, a primeira é este Nissan Kicks, é um SL 1.6, câmbio automático, o ano é 2017, com apenas 19 mil quilômetros rodados, por R$ 89.900, R$ 89.900. A segunda oferta é da NIC Multimarcas, loja integrante do Vale de Auto Shopping de Blumenau, é para esta Mitsubishi Pajero, é uma Sport, é uma HP 2.8, o ano dela é 2008, é a diesel 4x4, de R$ 48.900, por R$ 46.000, eu disse, só R$ 46.000. Carro B10, agora na Auto Class Semi Novos, que preparou duas ofertas, a primeira é para este Peugeot 307, é um 2.0 Fellini, este é 2008, está impecável, é completo, com apenas 62 mil quilômetros rodados, por R$ 24.900, apenas R$ 24.900. A segunda oferta da Auto Class Semi Novos, é para este Ford Ka SE 1.0 completo, este é 2018, está na garantia de fábrica, com apenas 11 mil quilômetros rodados, por R$ 45.900, eu disse, só R$ 45.900. Agora, para fechar as ofertas das lojas, que fazem parte do Vale de Auto Shopping de Blumenau, Carro B10, na Brasil Car Multimarcas, que preparou duas ofertas incríveis, a primeira é para este Ford Fusion Titanium 2.0, este é um 2017, com apenas 8 mil quilômetros rodados, este vem com câmbio automático, banco sem couro, mais teto solar, por R$ 139.800, apenas R$ 139.800, a segunda oferta da Brasil Car Multimarcas, é para este Ford Focus Titanium, este é um 2015, com câmbio automático, banco sem couro, mais câmera de ré, por R$ 69.800, apenas R$ 69.800, então para trocar de carro e fazer o melhor negócio, você precisa vir para cá, vem para Blumenau, porque Blumenau tem o Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil, que tem as ofertas mais incríveis, esperando por você!